E a Dewalt também tem essa linha aqui de parafusadeira e furadeira, certo Luiz? Furadeira e parafusadeira. Bom, vamos explicar então esse daqui primeiro? Esse aqui é uma parafusadeira, tá? É sistema Philips Fenda, encaixe de um quarto, aqui é só para parafusar, tá? Essa parafusadeira não compõe broca, isso aqui é só para bits, então encaixe sextavado, só parafusadeira. A maquininha super forte, trabalha com sistema até de impacto, madeira bruta, tem que parafusar a maquininha própria, ela aguenta. Ela é bacana, viu gente? Olha só que interessante, ela também tem a bateria de íons de lítio, que é muito bacana, 12 volts, ela não tem aquele efeito memória, aqui vem o carregador, vem com ela. Vem junto, tem o carregador. Muito bacana. Quanto tempo, em quanto tempo? Meia horinha já carregou? Meia horinha está carregado, de 15 minutos a meia hora. Para uso hobby, uso profissional? Uso profissional, uso robista, ele vai adorar isso daí. É lógico, é um brinquedo muito bacana. Parafusadeira. Bom, aqui a gente tem uma furadeira e parafusadeira, já é um dois em um. Aqui já trabalha com sistema de mandril, então você pode usar broca para furar ferro, furar alumínio e parafusar. Ah, tá. Sistema de controle de aperto, duas velocidades e também bateria de 12 volts. Muito bacana. Isso aqui é um conjunto, é um combo, tá? Esse combo vai às duas máquinas. Ah, olha a melhor parte. É o combo, gente. Então você vai levar às duas máquinas. No preço quase de uma. Sensacional. E além de tudo, vem essa bolsa maravilhosa que cabe às duas aqui muito bem. E esse acessório aqui para que serve? Suporte de cinto. O profissional precisa usar as mãos na hora que fez um serviço para depois usar a parafusadeira. Ele coloca o suporte, pendura no cinto, fez o serviço, pega a máquina de volta. Sensacional, gente. Olha só, um suporte de cinto. Tem garantia? Três anos de garantia, um ano de assistência grátis também. Olha, gente, um kit maravilhoso para você, da Dewalt, que você encontra aqui na Dutra Máquinas. É por isso que a gente sempre fala, né? A Dutra Máquinas é a marca das melhores marcas. Isso aí. A Dutra Máquinas é a marca da Dutra Máquinas.